Pessoal, tudo bem? Eu sou a Amite. Sou a Bel. E a gente está apresentando aqui o Brasileiros no Vale do Silício. É um videocast que nós dois criamos. Intervinçamos gente top, top brasileira, fazendo muito bonito aqui no Vale do Silício. E hoje a gente tem o prazer imenso de receber a Renata Contini. Olá. Tudo bem? Tudo, tudo. Tudo super contente de estar aqui, batendo papo com vocês. Prazer é todo nosso, com certeza. Show de bola, show de bola. Renata, então, conta um pouquinho, assim, qual a sua história? Como é que você chegou aqui no Vale? Eu estou aqui no Vale já há oito anos. Cheguei aqui em 2004. Vim do Rio de Janeiro, onde eu estava praticando Direito. Fazia... Ah, peraí, você não é do Rio, você é de Petrópolis. Sou de Petrópolis, é verdade. Você é cidade de Petrópolis, peraí. Cidade Imperial. Cidade Imperial, isso. Por favor. Cresci, nasci, cresci em Petrópolis. Me mudei para o Rio para fazer Direito na UFRJ. Morei em Ipanema e fiquei lá enquanto trabalhava por uns quatro anos. Depois de me formar. E sempre quis fazer, ter uma experiência fora do Brasil. E achei por muito tempo que ia parar na costa este dos Estados Unidos fazendo Direito. Não, mas vamos parar um pouquinho aqui. Você tem vários anos aqui. Por que essa experiência internacional? Por que você decidiu? Estou em Petrópolis, fui para o Rio, fui para essa cidade grande. Pô, está aqui no topo do mundo. Por que sair do Rio? Por que ter essa visão de chegar e conhecer os Estados Unidos, por exemplo? Eu sempre tive curiosidade de coisas novas e sempre tive também interesse em explorar coisas diferentes e aprender coisas de uma maneira diferente. E durante a faculdade eu entendi que o método de ensino aqui nos Estados Unidos era mais baseado na filosofia socrática, que propiciava mais uma discussão e tinha uma parte de desafio intelectual bem interessante e era uma coisa mais de diálogo em vez de sentar, tomar nota, decorar e depois aplicar. E eu achei que era um tipo de ambiente que ia sempre me interessar. Então, desde o início da faculdade eu pensava que eu ia ir para fora para experimentar. Para estudar mesmo. Você veio pensando em estudar. Vim pensando em estudar e por muito tempo eu achei que ia parar na costa este. mas comecei no meu trabalho de M&A no Brasil fazer tecnologia. Naquela época, era início dos anos 2000, era a época de IG, lojas americanas.com, IBES, internet começando, mas eu já tinha paixão pelas aquelas coisas que estavam acontecendo, entender como é que as coisas funcionavam e ver que aquilo era um veículo que ia transformar o jeito que as pessoas vivem, o jeito que as pessoas se comunicam. E falei, não, vou querer estudar direito, mas quero fazer direito e tecnologia. Então, descobri que existia Stanford e vim aqui visitar. Antes de aplicar, cheguei aqui no Vale, em Stanford, foi amor à primeira vista. Falei, é esse o lugar que eu quero ir. E até coloquei uma coisa de nerd, mas eu coloquei protetor de tela no meu computador, a foto de Stanford, falei, não, é ali que eu vou e tal, uma motivação. E para um pouco de contexto para o pessoal, o Renata falando parece fácil, mas é dificílimo entrar em Stanford. Então, é um programa super seleto, é um programa de law que você estava falando, de direito e tecnologia. Foi, é um programa de law, isso, de direito e tecnologia. É engraçado que ela fala assim, parece que é simples, ah, coloquei o protetor de tela e fui para a Stanford. Como foi o processo para entrar? Porque é muito complicado, né? É, você tem que aplicar e basicamente é um processo que você tem que dizer por que aquela experiência acerta para você e por que você é a pessoa certa para aquele lugar, para a parte de network, para a parte também de acrescentar a aula. Tem que ser uma coisa que ajude todo mundo. É um pouco como um casamento. A gente foi feito um para o outro, tipo assim. E é bem bacana esse processo porque você acaba tendo que se perguntar o que você quer, quais são os seus objetivos de vida e se perguntar qual o caminho que você precisa fazer para chegar lá. E pesquisei bastante sobre a universidade, entender o que a universidade oferecia, o que tinha de diferente, por que aquilo era o lugar certo para mim e aí você tem que vender, né? Mas, cara, você não ficou só nisso, né? Porque você passou por um processo dificílimo para conseguir uma vaga na universidade, uma das melhores universidades do mundo. Isso. Mas aí você não fez só uma coisa aqui, né? Não, não. Você fez várias. Fiz várias. Cheguei aqui e uma coisa que foi super bacana da experiência na faculdade de Direito foi entender que aqui no Vale do Silício muita gente tem experiências múltiplas das coisas, sabe? Então, era o cara que tinha feito biologia e estava fazendo Direito, ou então o cara que tinha feito Direito antes e estava, sabe, fazendo MBA. As pessoas tinham essa multidisciplinaridade, essa visão mais ampla do mundo e mudar e tentar coisas novas não era um erro, pelo contrário, era um desafio e quanto mais, melhor. Então, eu falei, poxa, o que é que de verdade eu quero fazer? O que eu pensei quando eu tinha 14 anos que eu ia entrar na faculdade de Direito porque eu gostava de música e ia fazer Direito e Propriedalência Electoral para eu trabalhar no ramo de música, porque eu tinha uma banda. O que eu sabia com 14 anos o que eu queria da minha vida? Tinha algumas ideias que me motivavam, mas decidi como carreira, o que eu ia fazer pelos próximos 40, 50 anos e ia viver realmente contente fazendo, eu não sabia. E aqui foi o primeiro lugar que eu tive a experiência de experimentar, me conhecer melhor e saber o que é que me faz clicar. Enquanto eu estava fazendo faculdade de Direito, descobri que minha paixão mesmo era em Business. Aí eu falei, tá bom, como é que então eu vou fazer para mudar do Direito para o Business e vai sair daqui uma coisa nova? E foi aí que eu acabei descobrindo a experiência do MBA, como é que funcionava. Você acabou fazendo os dois? Apliquei para o MBA, pois é, depois de terminar o LLM, gastar uma grana, estava pensando o que fazer da vida, fui estudar para o Gymnetic, que é um desastre, uma dificuldade, nunca tinha feito negócio daquilo na minha vida. Me virei e deu certo. Apliquei para a Stanford e deu certo. Só para explicar para o pessoal, o que significa LLM? LLM é equivalente ao mestrado em Direito, abreviação de uma palavra, várias palavras em latim, que eu não vou tentar pronunciar para não pagar mico aqui, mas é uma palavra latina, que é equivalente ao mestrado em Direito. Então, agora você tem dois graus em Direito e um MBA. Mas, então, conta para a gente o que você faz agora? Pois é, agora eu estou investindo em Venture Capital. Estou trabalhando. Explica para o povo aqui, o que é Venture Capital? Venture Capital é um investimento de capital de risco, que você compra uma participação em empresas e, geralmente, ou estágio pré-produto, ou estágio de começar a desenvolver o mercado. E você acompanha essa sociedade desde a fase de semeamento, a germinação, e você vai, com o tempo, tirando um pouco de risco desse investimento que você colocou e com a expectativa da sociedade crescer e, se Deus quiser, todo mundo fazer coisas de impacto e, como resultado também, criar valor que se transforma em valor monetário no fim das contas. Então, basicamente, investir em ideias, investir em pessoas que têm uma ideia e querem criar uma empresa. Exato, exato. E você foca em algum vertical, em algum tipo especial de... Eu tenho prestado bastante atenção no ramo de e-commerce, coisas voltadas para o consumidor e, também, passando mais tempo na área de educação. O nosso fundo é baseado aqui no Vale do Silício, mas a gente tem um foco global nessas áreas que a gente tem bastante interesse e a gente até tem um investimento no Brasil na área de e-commerce. Ah, sério? É, que foi até o meu primeiro investimento no fundo. Por um acaso, também, foi o primeiro investimento no Brasil e a gente está super contente. É a baby.com.br. Você pode falar de mais alguns investimentos que vocês fizeram? Posso, sim. No Brasil, a baby.com.br é o nosso único, mas o investimento que eu espero que todos vocês conheçam, a gente é investidor na Rovio, que é a empresa que desenvolveu o Angry Birds. É uma história super interessante, porque a gente encontrou o time do Angry Birds na Finlândia. É um time fenomenal, pessoas extremamente talentosas e com uma visão de mundo, uma vontade de criar uma coisa fantástica e imensa que permeia tudo o que eles fazem. E, quando a gente conheceu a Rovio, a gente tinha uma tese muito simples. A gente via que, cada vez mais, os smartphones estavam crescendo e aquele poder de computação na mão das pessoas transformam os atos e transformam as oportunidades. Então, a gente falou, tá bom, isso vai ser uma coisa que vai acontecer. Então, o que as pessoas mais fazem com esse tipo de aparelho? A gente reparava que jogo é uma coisa que era super importante, que todo mundo estava passando tempo. A gente já era investidor antes na empresa Tapos, que vendeu para a Disney. Não sei se você já jogou Tap Tap Revenge. E a gente viu que jogos era uma coisa que viciava e as pessoas passavam tempo. Então, a gente procurou quem é que está fazendo diferente nos jogos em mobile, no mundo todo. E naquela época, que era início de 2010, a gente descobriu o Angry Birds. E eles estavam só com 12 milhões de downloads naquele tempo. Só. Só com 12 milhões. Estão quase chegando a um bilhão agora. É absurdo. É uma empresa que surpreende cada vez que você conversa com eles. É fenomenal. E a gente viu que era uma empresa que tinha um DNA diferente, sabe? Naquele tempo, a maioria das empresas que estavam fazendo coisa em mobile desenvolviam só para sistema iOS. E aquela era uma empresa que já tinha desenvolvido o sistema de Angry Birds para seis tipos de plataformas diferentes. Legal. Funcionava em tudo, rodava em tudo. Time de engenheiros fenomenais. E uma visão diferenciada. A gente falou, poxa, esses caras, vale a pena, são diferentes, têm potencial. Aí a gente ficou enchendo o saco. Que legal. Porque eles não precisavam de dinheiro, estavam já ganhando dinheiro. E a empresa, até quem mais investiu na empresa era o pai do fundador. Sério. É o pai do fundador. E foi focado no time. Que assim, tem uma coisa que a gente conversa muito aqui no Vale do Silício. Quando a gente conversa com investidores, tem mercado, tem equipe, tem ideia. Eu já ouvi várias permutações de gente falando, não, eu prefiro primeiro olhar o mercado, depois olhar a equipe, depois olhar a ideia. É engraçado como muita gente fala que a ideia vem por último. O que é, como vocês olham as coisas? Eu imagino que não pode generalizar, mas... O time é fundamental. Porque é o time que vai executar e que vai fazer a coisa virar realidade. A ideia pode ser a melhor ideia do mundo, mas se você não consegue implementar da maneira certa, aquilo não vira um bom negócio. E uma coisa que a gente acredita de verdade é que o time certo vai achar o seu caminho. Sabe, às vezes as ideias mudam, as ideias se cristalizam. Tem uma coisa que se chama, em inglês, pivot, que as pessoas mudam um pouquinho de trajetória e se ajustam à medida que vão aprendendo. Mas o time que tem o DNA certo, ou a visão certa de como se aproximar de um problema, como testar, como aprender, como melhorar e otimizar os erros, é um time que tem valor. Então, número um pra gente é time. Muito legal. Se estiver interessado em aprender um pouco mais sobre pivot e alguns dos outros conceitos, está saindo no Brasil agora a Startup Enxuta, que é a tradução do Lean Startup, que é um livro muito legal que a Chris lançou, vale a pena ler. E tem uma abertura muito legal de um brasileiro sensacional, o Ricardo Sazima. Então, vou fazer uma piada pra ele. Vale total a pena ler esse livro, sim. Ah, bem, você fez um pivot incrível na sua vida, né? Feito, feito. E acho que você demonstra, assim, com a sua própria vida, né, que investir na pessoa, no time. Então, acho que a gente vai terminar por aqui, mas eu queria agradecer a sua presença. É, prazer mesmo. E tudo de bom. E eu queria também fazer um plug pra próximas sessões de vídeos que a gente está fazendo. Isso aqui é uma iniciativa privada, completamente. O nosso único objetivo aqui é divulgar histórias boas de pessoas boas e pra todas as pessoas se conhecerem e se inspirarem em outras. Então, conheço. Bela, alguma última palavra? Claro, eu acho que é uma coisa muito interessante. Tem muita gente, tem vários amigos meus que começaram numa carreira diferente do que eles estão agora, mas histórias como a da Renata realmente fazem você acreditar que tudo é possível. Se você parar pra pensar, não é fácil, sabe? Ela já tinha construído uma carreira em Direito, ela veio, cruzou metade do mundo pra vir pra cá, pra uma das melhores faculdades do mundo, pra continuar aprendendo Direito. Tem que ter muita coragem pra ter essa... É fácil falar, mas tem que ter muita, muita coragem pra fazer essa mudança gigante de carreira. E é muito legal ver exemplos como a da Renata que tudo é possível, sabe? Se você não está feliz com o que você está fazendo agora, não fica com isso. Ah, agora já fiz isso por 10 anos, agora tem que fazer a sua vida inteira. É um exemplo vivo de que se você é apaixonado por alguma outra coisa, contanto que você faça muito bem e dê sempre o seu melhor, não tenha medo. Vai com cabeça e coração, que tá aqui um exemplo de isso que dá certo. Vale super a pena. Tem alguma palavra que você quer deixar? Não tem coisa melhor que... Os telespectadores? Telespectadores? Não é tele mais, né? YouTube espectadores. Vídeo espectadores. Vídeo espectadores. Não tem coisa melhor do que fazer o que você gosta, de levantar e saber que você tá no lugar certo, fazendo a coisa que, sabe, você nasceu pra fazer e não é esforço chegar lá. Cada um tem seu caminho e cada um chega no lugar da sua forma. Então não tem certo ou errado, tem o seu e faz do seu jeito e, sabe, aproveita, se diverte que a vida é uma só e vale a pena. Eu não me arrependo de nada, pelo contrário. Obrigada, Renata. Obrigadão, Renata. Obrigada, eu agradeço vocês. Tchau, tchau.